Fui a essa região porque a minha co-orientadora esteve nessa mesma região há 20 anos atrás, na verdade, estudando exatamente as mesmas famílias e começando a registrar como que estava sendo a alimentação tradicional ali, mas a inclusão de alimentos processados, ultraprocessados. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe! A Mariana Inglês é doutoranda no Laboratório de Arqueologia e Antropologia Ambiental e atua há mais de 10 anos nas áreas de bioarqueologia e bioantropologia. E esse livro é resultado de sua pesquisa sobre alimentação e transição nutricional na região. A publicação reúne histórias e receitas de mulheres ribeirinhas dos municípios de Portel e Melgaço e fala de cultura, afeto e resistência. Segundo Mariana, os relatos mostram como a diversidade da culinária amazônica é uma potência nacional. Vem comigo ouvir esse bate-papo! Bom, na verdade, esse livro não foi uma ideia minha, foi uma ideia conjunta, né? Com as autoras, outras co-autoras desse livro, que são as mulheres que colaboram com a minha pesquisa, que está em andamento ainda. Então, eu tenho feito essa pesquisa de doutorado, que é sobre alimentação e mudanças na dieta tradicional ribeirinha, nessa região ali entre os municípios de Portel e Melgaço, abrangendo áreas urbanas e áreas mais rurais. E quando eu fui apresentar a pesquisa, na verdade, perguntar se elas tinham interesse em participar, aí a gente já começou a pensar numa forma que fizesse sentido de deixar uma memória desse registro, desse processo, né? Da minha formação e da colaboração dessas mulheres, dessas famílias. Então, acho que surgiu a partir daí. Mas o que veio primeiro, Mariana? Primeiro veio o encontro com essas mulheres, ou o encontro foi mesmo uma consequência da sua pesquisa? Você foi para a região por conta da pesquisa e aí conheceu as mulheres? Como que foi isso? Foi, foi isso. Na verdade, eu sou de São Paulo, né? Estou fazendo uma doutorada aqui na Universidade de São Paulo. Eu morei um tempo na região de Altamira, me apaixonei pela Amazônia, mas que não tem como não ser atravessada pelas pessoas e pela floresta, quando a gente realmente se entrega ao bioma, enfim. E aí eu resolvi voltar para o doutorado, estudando bioantropologia, que estão tentando entender aí nossa espécie, olhando para os nossos aspectos sociais, culturais e biológicos. E, na verdade, eu fui a essa região porque a minha co-orientadora esteve nessa mesma região há 20 anos atrás, na verdade, estudando exatamente as mesmas famílias e começando a registrar como que estava sendo a alimentação tradicional ali, mas a inclusão de alimentos processados, ultraprocessados, como isso podia estar impactando não só o estilo de vida, mas a saúde, né? Dessas pessoas que colaboraram com a pesquisa dela. Eu me interessei em entender como será que estariam essas famílias, essas mulheres, essas pessoas, assim, 20 anos depois, né? Ela começa ali nos anos 2000, eu começo essa investigação, eu visito esse lugar tentando encontrar essas mesmas famílias, me apresento como aluna dela, fui muito bem recebida. Então, eu as conhecia, conheci a região por conta da minha co-orientadora e aí decido voltar. Mariana, como que foi, então, você encontrar essas mesmas pessoas, né, que a sua orientadora encontrou 20 anos atrás, na alimentação, assim, você percebeu uma mudança na alimentação dessas pessoas, nos hábitos alimentares ou não? Sim, em relação à alimentação, a gente, eu estudo um processo que a gente conhece como transição nutricional. Ele é um processo global, ele tem sido de preocupação para a saúde mundial, porque ele envolve não só a inclusão de produtos mais industrializados e ultraprocessados, que no geral são mais ricos em gorduras, mais pobres em nutrientes, com mais açúcares, como também associa-se a isso um estilo de vida mais sedentário e esse combo acaba levando ao aumento de doenças crônicas, né, como hipertensão, diabetes, doenças cardíacas, então, que são doenças aí que estão aí no top, né, das causas de mortalidade no mundo todo. E isso tem acontecido também no contexto rural, no Brasil todo, e também na Amazônia, né. E aí a ideia do projeto é entender tudo isso, porque como que está sendo e com certeza a gente observa um aumento nesse tipo de consumo, mas ao mesmo tempo a gente também acha importante registrar os fatos locais, então também tem uma resistência, né. A gente continua observando práticas locais e costumes locais que se perpetuam ao longo do tempo, mesmo nesses 20 anos. Então a ideia é justamente entender quais são as particularidades regionais, a gente entender alimentação e saúde em contextos tão específicos, como nas áreas rurais da Amazônia, né, o que é fundamental para a gente também pensar em políticas públicas para a saúde, para a educação alimentar e para a preservação da cultura. Nossa, você falou em resistência e, assim, o que eu vejo aqui nas receitas que você coloca nesse livro é exatamente isso, né, porque você, assim, é nítido que são receitas que, está aqui, né, a receita, por exemplo, periquita de açaí da Dona Julinha. Então é assim, aquela receita, foi a Dona Julinha que passou. E não só a receita, mas como que ela prepara, como que ela gosta de preparar. Muito bonito isso. Ah, que bom, fico feliz. Foi exatamente isso. As receitas não são minhas, cada uma das autoras decidiu qual receita ia colocar ali, porque essas receitas também entram no lugar do afeto, né, da culinária afetiva. Então, a cada receita, algumas me falavam, ah, essa daqui eu quero colocar em memória a minha mãe, que gostava de fazer isso. Ou então, saber quem é a favorita da minha família quando eu faço. Aham. Ou essa me lembra meu pai. Então, eu acho que entra nesse lugar também. Não, e só para traduzir para quem está nos ouvindo, né, gente, a periquita de açaí é uma receita da Dona Julinha, que é a Maria Júlia Serrin. Os ingredientes têm o fruto do açaí, farinha d'água, água e açúcar a gosto. E aí tem uma explicação aqui, dizendo que a Dona Julinha, ela conta que hoje quase não se faz mais a periquita de açaí. E aí ela fala, né, hoje tem mais opção, é difícil ver alguém fazendo, o povo não gosta mais. Quando eu era criança, era uma das únicas coisas que a nossa mãe tinha para fazer. E aí essa referência é por conta do jeito que os periquitos comem o fruto raspando com o bico, né? E aí o fruto todo você vai também raspando. É isso, né, Mariana? Ai, eu adoro, confesso que eu não conhecia e vi a filhinha fazendo, a gente comeu junto e todo mundo enfiando a mão lá na bacia com a farinha com açaí. E é muito gostoso. Ai, que coisa maravilhosa. Então é isso, né? Eu achei muito legal que para cada receita tem uma explicação, tem um dizer sobre aquela pessoa que contou aquela receita, né? Então é mais, não é só um livro de receitas, É um livro de encontros, né, Mariana? Ah, sim. Eu acho que a ideia do livro, para além de contribuir de alguma forma para um registro dessa cultura alimentar, para a história dessas mulheres e para esse protagonismo, desse conhecimento feminino, né, que às vezes é tão invisibilizado, mesmo nas cidades grandes, ainda mais quando a gente pensa no contexto rural, esse livro também partiu desse encontro, né, do que foi um pouco da minha vivência sendo tão bem acolhida nos lugares em que eu passei e tentando compartilhar um pouquinho, aproximando, né, como que é a vida de uma cientista que seguiu por esse caminho da biologia, da bioantropologia. Então eu começo a colocar um pouquinho, assim, um gostinho de diário de campo. Acho que esse comecinho, né, em que eu introduzo, também acaba trazendo um pouco desse encontro. E esse é um papel do cientista, da cientista, que muita gente não conhece também, né, Mariana, que é essa coisa de que a pessoa, às vezes, tem que estar ali, em contato com o que vai ser estudado, tem que viver aquilo, como você colocou, em campo, né? Ah, com certeza. Acho que esse é um dos princípios, inclusive, da teoria, né, da parte teórica e metodológica que a gente segue dentro da bioantropologia, que tem a questão da observação participativa mesmo, da gente tentar se aproximar ao máximo para estudar determinados temas, como, por exemplo, a temática da alimentação, já que envolvem aspectos tão múltiplos, né? Quando a gente fala em alimentação, a gente está falando em aspectos biológicos mesmo, né, nas necessidades fisiológicas do nosso corpo, que precisam ali desse alimento, mas a gente está falando também na relação com os recursos do ambiente, a gente está falando em economia, em acesso à renda, a gente está falando em cultura, né, porque a comida também é cheia dos símbolos e dos significados, em aspectos sociais, se a gente considerar, inclusive, o quanto tem sido difícil encarar a crise econômica e o acesso aos alimentos, né, principalmente nesse contexto de tantas igualdades. Sem dúvida. Então, é super complexo, a gente tem que estar ali tentando registrar tudo o que for possível para entender tudo o que envolve, né, isso que a gente está estudando no caso da alimentação. Aham. Agora, Mariana, você falou que você já morou em Altamira, né, mas ainda assim, você se surpreendeu com alguma receita, ou com algum fruto, alguma comida que você realmente não conhecia, nunca tinha visto? Porque tem umas receitas aqui que eu confesso que eu nunca vi. Alguns ingredientes também que eu não conheço. Eu aprendo muito aqui, sempre que eu falo de comida, chega um monte de mensagem, pessoal me explicando o que é e tal. Mas isso aconteceu com você, assim? Você teve alguma coisa que te causou estranhamento? Com certeza. Estranhamento eu não digo, eu sou uma pessoa muito aberta e que adora comer, sabe? Então, me ofereceu, eu aceito. Eu acho que eu estou na profissão certa. Mas, assim, a surpresa vem muito no sentido de perceber como o Brasil tem essa potência do ponto de vista alimentar e dos recursos, como a culinária amazônica, ela é inversa e é única, né? Então, mesmo em São Paulo, aqui as pessoas costumam dizer ah, a gente tem comida do mundo inteiro. Mas quando eu estou aqui, eu sinto falta da comida dessas mulheres, né? Então, de ter esse alimento fresco, a gente tem a castanha do Pará aqui, mas comer a castanha que a gente pegou na trilha, colhida ali do ouriço, na hora, eu nunca tinha sentido o gosto, sabe? Assim, dela molhadinha, fresca. Ou mesmo a variedade de peixes, né? Que também sempre surpreendem na hora do jantar, quando alguém sai lá para pescar e volta com os peixes para comer. Eu acho que essa relação mais próxima com o alimento, para além dos sabores, né? Que também são únicos. Tem frutas que eu só fui experimentar lá. a própria periquita de açaí, ou as tapioquinhas que vêm com a castanha já, né? O suco do buriti. São coisas que eu fui experimentar nesse contexto e que eu sinto saudade, confesso, do peixe fresco com farinha e açaí, acho que é o básico que faz falta aqui também. Eu me surpreendi também com algumas receitas que são muito simples, né? Mas que eu acho que o grande tchan da receita é mesmo o modo de preparo, né? Acho que aí é que tal a coisa, assim, né? A pegada. Estou vendo aqui, por exemplo, doce de castanha do Pará, da dona Adelaide, né? Que os ingredientes é um litro de castanha, que fala litro, né? Porque diz que na coleta da castanha, o armazenamento se dá em latões, né? Coloca na lata, exatamente. E aí, tudo isso explicadinho aqui no livro, viu, gente? Não sou eu que estou, assim, supondo, não. A Mariana já conta pra gente aqui. E aí, então, é um litro de castanha do Pará fresquinho e ralada e óleo. Só isso. Só que o modo de preparo é amassar a castanha ralada nas mãos e ir fazendo bolinhos que devem ser fritos em óleo já quente pra comer no café da manhã. Que delícia isso! Bem gostoso! E dá pra fazer a versão assada também, né? Ó! Pra quem não quiser fritura... Exatamente! Mas aqui na Livra, a gente coloca exatamente como elas decidiram contar. Então, também tem isso, né? Às vezes você vê lá que tem um ingrediente que é mais, talvez, industrializado e tal. E aí, a gente observa realmente essa mutabilidade mesmo, né? Da culinária que tá ali, o mix entre o tradicional e o novo, enfim. Ai, não. Eu amei, Mariana. Esse livro tá acessível. Como que as pessoas podem chegar até essa publicação? Ah, ele tá acessível, sim. Na verdade, as cópias físicas, elas foram... Foram possíveis de serem feitas e de serem entregues pessoalmente pra cada uma das autoras. Ai, que lindo! Graças a um apoio e um financiamento do Instituto Ferrapilheira, né? E a gente disponibilizou pra download as cópias digitais. Então, o download é gratuito, é só entrar no site do laboratório aonde eu desenvolvo o meu doutorado. Acho que se digitar no Google já dá pra achar, um rio de receitas beiradeiras. E o site do laboratório de arqueologia e antropologia ambiental e evolutiva da USP. Então, gente, dá um Google aí, um rio de receitas beiradeiras, Mariana Inglês, e aí dá pra chegar na publicação e baixar de graça, né? Se quiserem achar meu nome mais fácil, eu também coloquei um link na build do meu Instagram. A ideia é só compartilhar mesmo, fazer as suas autoras serem conhecidas por mais gente, registrar um pouco dessa vida que existe no Brasil e que a gente acaba não conhecendo tanto. Mariana, como que elas receberam a publicação? Como que elas viram? O que elas acharam? Ah, foi bem bonito. Acho que a gente já tem uma relação de afeto, né? Foi um momento de encontro, então. E aí foi legal. Cada hora eu chegava em um lugar, o primeiro lugar que eu cheguei já foi emocionante, e aí quando eu chegava no próximo, já tinha um espalhado a mensagem por WhatsApp, já estavam todas esperando pra ser ali. Acho que o diferencial do livro é que um grande amigo meu, o Tiago, que também é cientista, no mesmo laboratório que eu, ele fez as ilustrações do livro. Que tão lindas! E no livro, cada uma das mulheres virou um desenho, né? Um retrato. Então, elas estavam bem ansiosas pra se verem, e era muito divertido observar, não só elas querendo trocar receitas, como querendo se encontrar ali como autoras, sentindo o prazer mesmo de ver o nome ali, sabe? Na autoria de um livro, que foi produzido em conjunto com a universidade. Então, foi um processo todo bem bonito. Algumas não queriam deixar nem as crianças encostarem pra não ter risco de estragar. Ai, que lindo! Mariana, e pelo que eu senti de você, você é uma pessoa que não, assim, me parece que não para, né? Você já tem outros projetos, porque esse seu campo, sua área de estudo, ela é muito vasta e muito, como você mesma colocou, né? Tem muitos detalhes, muitas especificidades e tal. Você tem algum projeto, assim, já em mente? Em andamento? Bom, na verdade, eu preciso terminar a minha tese, né? Então, eu ainda estou nessa fase. Também quero retornar novamente, finalizar a pesquisa, que ficou bastante impactada por conta da pandemia, e foi impossibilitada de continuar, e por dois anos, né? Eu ficava se precavendo e eu não viajei. Então, quero terminar a minha tese. Além disso, obviamente, eu acho que ainda vão ter várias questões em aberto. Gostaria de continuar trabalhando com essas famílias, no contexto amazônico, sim, no futuro. Por enquanto, eu acho que o objetivo imediato é esse, determinar esse trabalho acadêmico, mas também tenho me dedicado muito à atividade de divulgação científica, descobri essa paixão. Então, continuo por esse caminho também. Então, uma parte minha produzindo trabalhos mais técnicos e acadêmicos, outra parte minha tentando pensar como popularizar a ciência mesmo, como divulgar não só o trabalho que eu faço, mais áreas correlacionadas com a minha, né? Então, também fica aí o convite para quem quiser saber mais de bioarqueologia, bioantropologia. Como que a gente te segue no Instagram, Mariana? É Mariana, underline, inglês com Z. Não me pergunte por quê, esse é meu nome, inglês com Z no final. Gente, é Mariana. O underline é aquele tracinho mais embaixo, tá? É um tracinho mais para baixo. Então, Mariana, tracinho, inglês com Z no final. Mariana, foi um prazer enorme conversar com você. Muito obrigado por dividir essas histórias com a gente, viu? E parabéns pelo livro, que realmente é muito lindo. Obrigada. Fico muito feliz com a acolhida e com o espaço para divulgar o trabalho. Obrigada mesmo, foi um prazer. E quando você encontrar com as co-autoras, manda nosso beijo para todas elas. Eu quero ver se eu gravo aqui para mandar para todas elas essa participação. Estão famosos agora. Um beijo grande para você, Mariana. Um beijo. Até a próxima. Até. Tchau. Tchau, tchau. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Transcrição e Legendas por Quintal